Algo que é bem pertinente que a gente vai tocar aqui no assunto é a relação de um assunto bem polêmico que já está até aqui na tela que é os Anunnakis e os dimensionais tem muita gente que fala que os Anunnakis foram aqueles que mudaram em relação à parte genética, os criadores do homem outros dizem que não, alguns dizem que eles vieram de Nibiru qual é a verdade, segundo a sua visão, sobre os Anunnakis? Eles são bons, eles são ruins? Qual é a verdadeira história de Enki e Eli? O que você pode destrinchar para a gente em relação a esse tópico aí? Olha, a primeira coisa que a gente tem como referência os textos, a maior referência de Anunnakis não a maior referência, eu diria, mas o que as pessoas mais conheceram foram os textos do Zecharia Sitchin, que teve uma repercussão maior e ele cometeu vários erros ali nas traduções dele e muitas coisas que os outros tradutores pediram para ele mostrar de onde ele tinha tirado as informações ele falava que ia apresentar as tabuletas e nunca apresentou várias tabuletas então tem muitos textos que falam que ele floreou com informações dele então, por exemplo, ele falava do 12º planeta como sendo Nibiru outros tradutores não traduzem Nibiru como sendo esse 12º planeta mas sendo um astro realmente que os trouxe para cá então assim, as informações que nós temos que eles não são de Nibiru originalmente de Nibiru eles estavam em outro anel de realidade aqui do sistema Terra e queriam vir para cá, para onde estamos por uma questão de pegar o ouro mas não por uma questão de riqueza para utilizar o ouro uma conversão que eles faziam para o elixir da vida para eles que é a conversão do ouro monatômico então eles queriam vir para cá para isso e para isso eles usaram um astro errante que consegue adentrar dentro das camadas do cinturão de Van Halen que seria esse astro Nibiru e eles conseguiram entrar nesse astro quando passou próximo de onde eles estavam vieram nesse astro até aqui e desceram aqui só que outras raças vieram também nesse astro e quando desceram aqui você vai achar os vestígios daquilo que é chamado de como é que chama aquela guerra? esqueci o nome é uma grande batalha que é aquela que vocês encontram no Mahabharata no Bhagavad Gita que mostram os Vimanas lutando guerreando no céu então tiveram essas batalhas quando essas raças que vieram para colonizar aqui se encontraram descobriram que estavam aqui então os Anunnaki não é que eles são bons ou ruins eles têm sentimentos como os seres humanos de uma certa maneira eles são seres físicos de uma parte mais física não são dimensionais embora estejam treinando a capacidade deles de interagir em outras dimensões e eles estavam numa estrutura hierárquica do tipo piramidal de estruturas de poder de que existe uma casta superior com relação a castas inferiores então assim é uma relação da dialética onde tem uma força superior se sobrepondo a inferior que é diferente dos dimensionais que trabalham eu diria uma relação mais dialógica todos em complementariedade uns com os outros dentro de uma missão é comum os dimensionais eles se preocupam com a evolução vibratória e consciencial do sistema todo os Anunnaki se preocupam com atingir a agenda deles